Rafael Medeiros, ao vivo no estúdio do Comunidade, vai conversar com a esposa do seu Daniel, que vai trazer pra você informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. Rafa, bom dia! Trindade, bom dia pra você, boa quarta-feira, boa quinta-feira pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A gente viu aí imagens desse resgate. O motorista do caminhão, ele ainda está aqui no Hospital Municipal de Cuiabá, ele está em um leito de UTI. Ele passou por uma cirurgia durante a noite e a gente vai conversar ao vivo, nada melhor pra explicar a situação pra gente do que a esposa, dona Vera Lúcia. Qual que é a situação do marido da senhora? Bom dia! Bom dia, ele tá lá, ele fez uma operação, agora vai fazer outros exames pra ver se vai precisar de operar de novo, porque estão achando que atingiu uma veia artélica dele. Aí vai fazer outros exames pra poder dar notícia, né? A senhora conversou com o marido da senhora? Conversei, ele tá bem ciente que tá. Ele lembra do que aconteceu? Ele falou que lembra de tudo que aconteceu, que ele tentou, tava tentando equilibrar o caminhão, mas ele não conseguiu, que acabou o freio, né? Ele perdeu o freio? Perdeu o freio. Ele não conseguiu equilibrar, ele jogou pra ver se equilibrava, parava, né? Mas não conseguiu. Aí foi onde que ele caiu na barranqueira. E essa não foi a primeira vez que o marido da senhora perdeu o freio? Da outra vez ele tentou equilibrar, conseguiu chegar, né? Mas dessa vez ele falou que não teve como. E ele tá ciente do que ele fez ontem. A senhora viu o vídeo? Eu vi o vídeo. Como que a senhora define essa situação? Eu chorei demais. Eu saí daqui ontem, era 9 horas da noite. Eu ia ficar, mas o médico falou que não precisava, né? Que eu não ia conseguir ver ele. Aí eu fui embora, minha cunhada me levou. Mas assim mesmo, eu queria ficar aqui na porta do hospital. Foi um milagre? Foi um milagre de Deus que salvou ele. Foi Deus que salvou ele. Não tem outra coisa? Não, é Deus mesmo que salvou meu marido. Porque senão ele ia morrer. Porque não caiu assim. Se tivesse caído assim, eu tinha morrido. A senhora se emociona com toda essa situação? O que a senhora espera daqui pra frente? Eu espero que Deus dê uma mihora pra ele, né? Recompara, né? Porque ele tá muito inchado. O rosto dele tá desse tamanho. O olho dele tá desse tamanho. Tá com a mão toda inchada, costurada. Ele foi imprensado na ferragem. A senhora não pode ficar lá dentro? Não posso ficar lá dentro. A moça falou que eu não posso. Ela liberou hoje porque ele tá na UTI, né? Que eu não vejo ele desde ontem. Aí a visita é só na terça-feira. Agora eu vou ver ele só na terça-feira. A gente tá ao vivo com os policiais que atenderam a socorrência lá no estúdio do SBT Comunidade. O que a senhora tem pra falar pra esses militares do seu paier que resgataram o marido da senhora? Eu agradeço muito ele. Eu agradeço muito. Agradeço muito. Porque só eles pra salvar a vida dele, né? Porque senão ele ia morrer lá dentro, né? Acudiu ele em cima da hora. A senhora ficou sabendo que horas desse acidente? Eu fiquei sabendo eram 11 horas. Eu tava no serviço. Que tava. Minha cunhada tava trabalhando lá junto comigo embaixo, né? Aí eu desci lá embaixo pra avisar pra ela. Falei, Dadai, o Dani morreu. Ela falou, ok, Lúcio. Não é mentira, não morreu, não. Aí meu subinho foi atrás, né? Pra ver lá o acidente. Aí chegou lá, realmente era ele. A senhora agradeceu a Deus? Eu agradeci. Pedir muito pra Deus. Só Deus pra salvar ele. Nasceu de novo? O médico falou, seu marido nasceu de novo. O rapaz do Samu também falou, seu marido nasceu de novo. Aqui no hospital quase ninguém acreditou que ele chegou com vida. Aham, chegou com vida. Porque ele veio de horocópio, né? Pra vir mais rápido. Eu cheguei aqui, horocópio tava saindo. Só que eles não deixaram eu ver ele. Hoje, quando a senhora conversou com ele, sentiu um alívio? Sentiu um alívio, né? Ele, inclusive, não queria que eu fosse embora. Ele falou, não vai. Eu falei, Dani, eu tenho que ir, que o médico falou que não pode ficar aqui, porque é UTI, né? A visita é só no terço. Aí eu vim embora chorando, o coração doendo. E ele pedindo pra mim não vir. Dói? Dói. Aí o enfermeiro falou, ah, dona, precisa comprar esse, comprar aquilo. O que a senhora tá precisando? Ah, ela pediu fralda, sabonete, creme. Que pediu? Aham. Não, remédio não pediu, né? Ele não tem previsão de alta ainda? Não tem, né? Porque ele vai passar por novo os exames. De novo. Obrigado, dona Vera Lúcia, pelas informações, por atender a gente ao vivo. A gente conversou com a equipe médica, é claro, do hospital. Eles informaram que ele não corre risco de morte. Ele está sendo observado em monitoramento, em um leito de UTI. Ele passou por uma cirurgia durante a noite. Agora de manhã, ele também está passando por cuidados médicos. Segundo a assessoria, ele está bem, não está entubado, está falando, está consciente. Porém, ele não tem previsão de receber alta médica. Trindade, uma história emocionante que termina com um final feliz. E é claro, tá bem atendido, né, dona Lúcia? A primeira está junto com ele, toda hora está junto com ele. Eu volto com você nos estúdios, Trindade. Muito obrigado, Rafael Medeiros. Aliás, eu estou aqui nos estúdios do SBT Comunidade, 11 horas e 9 minutos, com a equipe do CIOPAER, que participou deste resgate impressionante. Coloca as imagens pra gente em tela cheia, desse resgate lá do CIOPAER, na estrada de Chapada dos Guimarães. É um trabalho... Capitão Freitag, bom dia, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Comunidade. Fala pra gente um pouco deste resgate, um trabalho impressionante de toda a equipe do senhor. A dona Vera, esposa do seu Daniel, acabou de agradecer o trabalho de vocês, que com certeza salvou a vida desse trabalhador. Bom dia, Trindade. Bom dia a todos os telespectadores. O seu PAER, ele atuou, né, como sempre, né, em apoio à instituição que estava lá fazendo o resgate de fato, né, que é o Corpo de Bombeiros, nesse caso, né. Assim como nos apoios à Polícia Civil, à Polícia Militar, a gente já trabalha como apoio. E aí a gente chegou lá, o bombeiro, ele já tinha feito acesso à vítima, né, já tinha feito a imobilização. E aí um dos nossos tripulantes, né, pra fazer a amarração na nossa maca, né, aqui, é que esse equipamento que a gente tá vendo nas imagens aí, né, esse equipamento, ele precisa de uma amarração toda especial, né. E aí o nosso tripulante, o sargento Neisson, né, fez o rapel ali da... daquele platô do Portão do Inferno, e aí acessou a vítima também, né, juntamente com os bombeiros, e aí pôde fazer toda essa amarração que a gente tá vendo nas imagens aí, pra fazer a extração da vítima do Portão do Inferno, né. Então, em apoio ao Corpo de Bombeiros, a gente fez essa extração. Dá pra calcular mais ou menos, capitão, a altura da queda do caminhão ali, que vocês tiveram que descer pra auxiliar nessa retirada? A gente calcula ali uns 60, 50 metros, Trindade. 60, a altura considerável, né. Sim. Vocês estão, claro, acostumados a esse tipo de trabalho, a esse tipo de resgate, mas encontrar uma vítima de um acidente com esta gravidade, com vida, surpreendeu a equipe do senhor também? Surpreendeu a todos nós. O Ronei é o nosso tripulante que tá há mais tempo, um dos que tá há mais tempo lá no seu parê, ficou surpreso também, né, Ronei? Ronei, bom dia. Bom dia a todos. O senhor participou lá do resgate, lá. Qual é o sentimento quando o senhor percebeu que o motorista, o trabalhador, tava vivo? Na verdade, a equipe foi pega de surpresa, né, Trindade? A gente já, quando recebeu a notícia da queda do caminhão, a gente já começou a se preparar pra uma retirada do corpo. Ninguém imaginava que uma queda dessa altitude, o motorista ia sobreviver. Então, a equipe, na base, ainda tava se preparando pra fazer a retirada do corpo, quando chegou a notícia que a vítima tava consciente, apenas presa nas ferragens, com fratura na membro inferior. Então, a equipe teve que se desdobrar, né, apressar pra fazer essa retirada dessa vítima ainda com vida, pra evitar que ela agravasse mais a sua situação. Vou pedir pro senhorzinho só um pouquinho mais pra cá, pra gente poder posicionar um pouco melhor os senhores, pra aproveitar essa imagem importante e bacana do resgate do trabalho dos senhores ao fundo e os senhores conversando com a nossa equipe aqui no SBT Comunidade, ao vivo. E pra controlar a aeronave naquela região ali, capitão, primeiro a presente pra gente, nossa equipe, o senhor já apresentou, agora nós temos também a presença de mais um militar. Bom dia, qual é o nome do senhor? Bom dia, sargento Neisson. Sargento, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios do SBT Comunidade. Equilibrar a aeronave ali pra esse resgate com a quantidade de árvores, com a montanha próxima, com o vento forte de ontem, não é... A gente olha pras imagens e parece fácil, mas não é um trabalho simples, né, capitão? É, na verdade é um trabalho conjunto, né? O piloto, o comandante, ele controla a máquina, né? E ele vai fazer o que os tripulantes estão determinando pra ele, né? Então, assim, é um trabalho de muita confiança, Trindade. Então, o fiel, né, que é o sargento Roney, ele fica falando pra gente ir pra direita, pra esquerda, pra frente, pra cima, pra baixo. E aí, a gente ainda tem a comunicação visual com o sargento Neisson, que tava lá embaixo, né, fazendo a extração da vítima mesmo, né? E aí, ele também comanda. Então, são três cabeças, né, pensando como resolver um problema ali, que, como vocês disseram, parece fácil, né? Parece, a gente tava observando assim. Bem complexa a operação. Chega lá, coloca a maca e... Não, é complexa aí. O sargento, o senhor que teve esse contato direto com a vítima e como manter ela calma, porque ele tava consciente. A todo momento, né, a gente conversando com o senhor Daniel, falando que o corpo de bombeiro estava lá, que a gente tava com uma equipe também já do SAMU aguardando só a retirada dele, né? A gente veio conversando com ele pra mantê-lo consciente, né? E dando aquela segurança pra ele, né? Que ele tava naquela situação que a gente ia retirar dela, né, pra que ele pudesse ter atendimento médico, né? Ele chegou... E ele veio conversando com a gente em todo momento da ocorrência, que a gente foi feita a imobilização pelo bombeiro. Na hora que eu cheguei lá, ele já tava imobilizado, né? E, a partir desse momento, a gente sempre mantendo ele comunicativo, né, pra não deixar ele perder a consciência. Isso que eu ia perguntar pro senhor, ele não perdeu a consciência em momento algum? Não, ele é um senhor bem forte, né, resistiu, né? Porque, que nem o Ronei já tinha dito aqui, né, a gente achou que realmente não estaria mais com vida, né? Só que ele nos surpreendeu e surpreendeu mais ainda, né, que até a retirada dele, ele consciente. Ele chegou a comentar na hora lá o que teria acontecido? É, eu mesmo não fiz esse questionamento, né, porque o meu foco era outro lá, né, e então não cheguei a perguntar pra ele. Eu, quando eu exibi o vídeo aqui ontem, já no final do SBT Comunidade, eu até falei, olha, provavelmente ele vai acompanhar a retirada de um ou dois corpos, porque geralmente as pessoas trabalham com ajudante, o motorista tem um ajudante. E aí lá no final do jornal, o Rafael conseguiu entrar já com as primeiras informações de que ele estava vivo. E eu, eu, acredito, pra mim, milagre, não tem uma palavra melhor pra definir, se a dona Vera, esposa dele, também falou justamente sobre isso em milagres. E, e, só que para que o milagre fosse concluído, porque foi milagre ele sobreviver a essa, a esse acidente, a essa queda. Para que esse milagre fosse concluído, teve o trabalho da equipe do senhor Paer, do Corpo de Bombeiros, que ambos, em conjunto, agiram de maneira rápida, eficiente, e resgataram esse trabalhador para que ele pudesse ir o mais rápido possível para o hospital. Isso é resultado, capitão, de um treinamento intenso da equipe do senhor, né? Sim, a gente, ano passado, né, a gente fez esse treinamento, que é um treinamento muito exaustivo, né, a gente passa uma semana, né, em treinamento, né, Por isso que, às vezes, a gente, às vezes, a gente não demonstra tanto isso, né, que não demonstra a dificuldade da execução, mas, ano passado, a gente fez esse treinamento exaustivo, né, com todos os comandantes do senhor Paer, com todos os copilotos, com todos os tripulantes, né, onde a gente executa essa técnica, né, que é a técnica do maguari, a gente executa essa técnica e também dá as instruções, para as equipes de corte bombeiro, inclusive o SAMU, né, que também nos apoiou bastante, né, que o médico do SAMU, ele fez a estabilização da vítima ainda no local, né, que nesse momento, dessas imagens que os senhores estão vendo aí, a gente pousa, né, com a vítima, né, a gente coloca a vítima na estrada ali de Chapada dos Guimarães, e aí o médico do SAMU faz o atendimento ali e faz a estabilização da vítima, onde pôde proporcionar que a gente pudesse levar essa vítima dali daquele local até o HMC, né, o Hospital Municipal de Cuiabá. E é uma região com essa queda acentuada que tem que ter também um cuidado com a segurança da equipe, né, da própria equipe que participou do resgate, tem também nessa gentura que esteve lá onde o caminhão foi parar, tem toda uma atenção para que nenhum militar saia ferido também desse resgate, né? Com certeza, né, a primeira, é, um dos primeiros mandamentos que a gente tem em uma operação dessa é segurança, né, porque você não pode se tornar uma próxima vítima, né, no local, né, Então, foi feito um isolamento da polícia militar também estava no local, foi feito a segurança nossa para a descida no local e o resgate, né, então é uma coisa assim que a gente atenta muito, né, para que não ocorra um novo acidente na própria ocorrência, na própria operação lá. Agora, curiosidade, analisando as imagens, o que a gente já falou aqui no estúdio, aliás, vai para a Robô lá para você acompanhar em casa aqui, nós estamos aqui no estúdio do SBT Comunidade, com três dos militares que participaram do resgate do seu Daniel, esse trabalhador de 65 anos, que se acidentou ontem na estrada de Chapada dos Guimarães. Agora, curiosidade aí, que eu acredito que também seja do nosso telespectador, retiraram o seu Daniel, mandaram para o hospital e as pessoas que estavam lá embaixo depois para retirarem elas, com o trabalho de resgate concluído. A gente observa ali, tinha um quatro, cinco ou seis pessoas lá embaixo, 60 metros, eles sobem de rapé ou há um auxílio do seu PAER? Como que é esse pós-acidente também? Trindade, na verdade, essa técnica que a gente utilizou é considerada por nós a técnica mais arriscada que a gente tem. A gente só utiliza essa técnica em último caso, quando não tem outra situação que a gente consiga resolver. Sendo desta forma, a gente orienta que os nossos efetivos saiam caminhando, porque existe uma trilha de acesso até o Portão do Inferno. Com certeza, não seria fácil retirar essa vítima pela trilha. Então, a gente utiliza essa técnica para retirada da vítima. Mas, para os nossos servidores, tanto do bombeiro como do próprio seu PAER, eles saem pela trilha. Porque a gente colocaria mais duas pessoas em risco. Porque existe um risco elevado nessa técnica, sim. Com certeza. Imagina você, de casa, que está acompanhando esse resgate, a exaustão destes militares pós o resgate, pós o encaminhamento do trabalhador para o hospital, ainda tem que subir essa trilha que é complicadíssima para terem acesso à rodovia e voltarem para os seus devidos batalhões. Fica aqui registrado os nossos parabéns a estes militares. A dona Vera estava com o Rafael agora há pouco, falou sobre isso, falou sobre a emoção, agradeceu ao trabalho deles que salvou a vida do marido dela. Ele sobreviveu à queda, foi um milagre. Mas se não fosse a ação rápida destes militares e dos militares também da Polícia Militar, da Polícia Civil e do SAMU, a todos que atenderam essa ocorrência, talvez ele não teria sobrevivido. Foi o trabalho rápido que conseguiu levar o seu Daniel para o hospital e salvar a vida dele. Claro que ele está em recuperação, está na UTI, passou por um procedimento cirúrgico, mas tenho certeza, tenho certeza e acredito que você em casa também, que ele vai sobreviver a todos estes procedimentos e em breve volta para casa, recebe alta, enfim. Capitão, muito obrigado pela presença dos senhores aqui no estúdio do Comunidade, falando um pouco mais deste trabalho do Sr. Payer, que é admirável, nossa equipe admira muito o trabalho do Sr. Payer, a população, o telespectador também. É um trabalho complicado, difícil, que coloca em risco a vida dos senhores, mas eu tenho certeza que em nenhum momento vocês levaram isso em consideração na hora do resgate. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela coordenação do Sr. Payer também, que investe em treinamentos, que muitas vezes, como o senhor disse, treinamentos que levam à exaustão, mas que são necessários para que as vidas possam ser salvas em situações críticas como esta do acidente de ontem. É um milagre. Eu não sei se o senhor acredita em milagres, o capitão. Com certeza. Sobreviver àquela queda, como o Sr. Daniel sobreviveu, é para poucos. Para poucos. É o que a tripulação falou, né? A gente não acreditava que ele pudesse estar vivo, né? E graças a Deus ele estava vivo e está vivo, né? Então, assim, a gente... E tem a hora, né? A Golden Hour, né? Que fala que é o tempo rápido, né? Para a gente chegar... É o menor tempo que a gente precisa para estar num centro médico avançado para poder fazer os cuidados, né? Para dar os cuidados necessários para essa vítima, né? Então, o Sr. Pará, ele auxilia as equipes que estão lá, né? E o Centro Integrado de Operações Aéreas, ele é um... Ele é um... Ele é bom por conta disso, né? Lá nós trabalhamos com policiais civis. É um centro integrado, né? Que trabalha com policiais civis, policiais militares e com o Corpo de Bombeiros Militar também, né? Nós temos as três forças lá que fazem com que essa unidade ela seja forte por conta disso, né? E essa busca de inteligências diferentes, né? Que fazem com que a gente consiga dar esse resultado, né? Apoiando o Corpo de Bombeiros, apoiando a Polícia Civil e apoiando também a Polícia Militar nas atividades fins deles, né? Capitão, muito obrigado. Levo o nosso abraço para toda a equipe do Sr. Paer. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença dos estúdios do Comunidade. Parabéns pelo trabalho dos senhores e que outras histórias bacanas e bonitas como esta do trabalho que os senhores desenvolveram a gente possa exibir aqui no Comunidade com finais felizes, como será o final dessa história do Sr. Daniel. Amém. Muito obrigado a todos vocês.